Música Acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da cidade, a Vila Germânia Alimentos está ampliando as suas instalações para atender a crescente demanda pelos seus produtos. Venha fazer parte desse time e orgulhar-se em levar para todo o Brasil e o mundo o nome e a qualidade dos produtos Indaial. Vila Germânia, o sabor do bom gosto. A administração municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Ursula Krieger e da unidade educacional infantil Arapongas. E a ampliação da escola básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da ponte Pênsil do Varnov. A reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito, foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indaial.sc.gov.br Muito boa noite para você, amigo internauta. A partir de agora, mais uma noitada do torneio de verão. E a JMV TV já presente aqui no ginásio Sérgio Luiz Peters. Estamos cumprimentando você. Desejosos de que você tenha, na verdade, muitas emoções aí no seu monitor. Muitas e muitas e muitas emoções. Estamos cumprimentando você em nome de todos aqueles que estarão desenvolvendo trabalho nesta noite de futsal. Com o comando do Evandro Lois, vamos ter aqui o André Schroeder, o Pilo nas reportagens, o Vidal da Luz nos comentários e as participações do Oda, do Ville, que estarão trabalhando nas câmeras e também aqui nos cortes, na parte de direção da imagem, na parte de suite. E vamos ter também a presença aqui, possivelmente, do Sócrates, que estará vindo para participar conosco. Valdemiro Grundemann estará presente também para a narração do segundo jogo desta noitada de três jogos do torneio de verão. Aliás, os jogos da noite de hoje nós já vamos enumerar. O primeiro deles será Tio Sam e Colisão. O segundo, Mahala e Cachorrões. E na partida que vai encerrar esta noitada aqui no ginásio Sérgio Luiz Peters, vamos ter Lois contra a equipe da Tirol. Nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho aqui direto no ginásio Sérgio Luiz Peters. Numa noite muito interessante, pois que já estamos caminhando, estamos na reta final do que respeita a classificação. E hoje nós teremos três jogos importantíssimos pela Chave A. Já enumerei os jogos e daqui a pouquinho você terá a oportunidade de assisti-los aqui pela JMV TV. Hoje é a décima primeira noitada e nós vamos ter o desenvolvimento do vigésimo terceiro, vigésimo quarto e vigésimo quinto jogos da competição. Muito bem, vamos começar a desenvolver o trabalho, cobertura da JMV TV, num oferecimento da Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes, VANC Eletrodomésticos, Vila Germânia, O Sabor do Bom Gosto e Grupo UniaSelv. O maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. A JMV TV trabalha em colaboração com o Jornal do Médio Vale. Vamos abrir microfones, vamos trazer informações, vamos desenvolver o trabalho do André Schereder Pilo lá na pista. Alô, alô André, muito boa noite. Muito boa noite, Roberto Azevedo, boa noite amigo internauta da JMV TV. Estamos no tablado, no piso de jogo do ginásio Sérgio Luiz Peters, onde já se encontra em quadra as equipes da Tio Sam e da Colisão que fazem a primeira partida desta noitada. Lembrando que a equipe do Tio Sam, em quatro jogos, marcou quatro pontos ganhos, uma vitória e um empate, tomou 14 gols e marcou 12. A equipe da Colisão, do técnico Xande, em quatro jogos, conseguiu duas vitórias, duas derrotas, seis pontos ganhos, menos gols, 19 e mais 26. Queremos lembrar que é um jogo estritamente decisivo para as pretensões, tanto de Tio Sam e Colisão. A equipe da Colisão, Roberto, joga por três resultados. Joga pela vitória, joga pelo empate e joga pela derrota, desde que a Lois perca o último jogo para a equipe do Tirol. Já a equipe do Tio Sam joga por apenas um resultado, apenas um resultado, um resultado de vitória. Para a equipe do Tio Sam, apenas a vitória interessa. Gisele e Arlindo estão no apito, a bola vai rolar. O Tio Sam, alemão, dois, Thiago, meia dúzia, Léo, oito, às onze, Lucas, dezesseis. A colisão, Luiz Henrique, um, Paquito, sete, biju, treze, salsicha, dezessete, Bruno, vinte. Muito bom. O apito foi trilado, o cronômetro está acionado e a bola já está rolando aqui no piso de jogo do Sérgio Luiz Peters, que é sede da vigésima sexta edição do torneio de verão. Estamos com a categoria adulto federado, todos os jogos desta noite pela Xaviá. Trabalhando a equipe da colisão, para você, internauta, se situar. A equipe da colisão é esta equipe de preto, enquanto que a equipe azul e branca é a equipe do Tio Sam. Esse que está com a bola é o Biju, sai jogando aqui pela esquerda, tentando para o Paquito, que é o capitão do time, ele foi à frente, a bola voltou para o Biju. Sai lá pela direita com o salsicha, este é o Paquito. Biju recebe pela ala, retorna, vem para a cabeça do círculo. Entregando a bola para o salsicha, ele tentou dar andamento, o Biju ficou ali pretestando que teria sido deslocado, ficou pretestando uma falta, a Gisele não deu a mínima para ele e a equipe do Tio Sam tem a bola. Trabalhando a equipe do Tio Sam, bola movimentada, chutada e a bola foi embora, é arremesso de retorno para o marqueiro Luiz Henrique. Eu quero fazer uma pergunta para você, Pilo. O Ney desistiu definitivamente da equipe da colisão? Olha, não tenho essa informação ainda, já tentei averiguar aqui nos bastidores, mas não encontrei ninguém ainda da equipe por aqui. Daqui a pouquinho eu te informo, tá certo? Beleza, porque eu não o vi no ginásio, tá o Luiz Henrique jogando e o outro menino lá é o goleiro reserva, o Ney não está presente. Exato, eu conversei no início da partida com o João Elias, daqui a pouco eu te confirmo por que ele não veio. Tá legal, Pilo. A bola que vai ser movimentada para a equipe do Tio Sam, lá pelo lado esquerdo no setor ofensivo. Já temos um minuto e vinte e cinco de jogo na partida, no primeiro tempo, comecinho por conseguinte de jogo. Piju foi lá, conferiu com o adversário, metendo a bola pela linha lateral. Este camisa número 11 da equipe do Tio Sam é o glorioso Ice. Sai para o jogo, Paquito, capitão da equipe da colisão. Bola movimentada lá pela direita, levantada para a área na tentativa do Salsicha, primeiro chegou o alemão. Goleirão sai para o jogo, uma bola que chega ali para o Lucas, ele trabalha, aponta, indica. Solta a bola cá pelo lado direito, bola com o Thiago. Thiago voltando a bola para o Lucas. Lucas soltando lá pelo outro lado, a bola está chegando no Léo. Léo tenta a frente. O Paquito se jogou, a bola explodiu ali, lateral para a equipe do Tio Sam. Você está com a JMV TV e as emoções do torneio de verão. Oferecimento da Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes, Funk Eletrodomésticos, Vila Germânia, O Sabor do Bom Gosto e o Grupo Unia Selvi, o maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Com relação a nossa grande parceira, a Vank Eletrodomésticos, você pode ganhar uma lavadora sensacional. Está rolando numa parceria da Vank com a JMV TV, o sorteio de uma lavadora LIS Vank, semi-automática, tipo tanque, lavagem por turbilionamento, com dispenser, retentor de fiapos e objetos, capacidade de 4 kg. A bela lavadora Vank vai ser sorteada no dia 4 de fevereiro, quando dá realização da última noitada do momento maior do torneio de verão, que há de apontar o grande campeão, os grandes campeões, porque teremos as três categorias naquela sexta-feira, definindo os campeões. Mas de maneira especial, como é a grande concentração das torcidas e das participações aqui, de todos quantos vem o ginásio, a categoria adulto federado, a gente situa como a categoria principal. E esta estará, evidentemente, também definido seu campeão. Pois não, Pelo? Falando em público, Roberto, já foram vendidos todos os ingressos. Foram vendidos todos os ingressos. 1.002 ingressos vendidos, arrecadação de 3.003 reais. E lembrando que existe a previsão para segunda-feira não ser cobrado ingresso para quem vier à última anoitada da primeira fase aqui no torneio de verão. Será cobrado 1.00 kg de arroz como entrada. 1.00 kg, 2.00 ainda vai ser definido aqui pela Comissão Municipal de Esportes, ou Fundação Municipal de Esportes de Indaial. Muito bom. Aliás, eu quero completar, para você participar do sorteio da lavadora, você tem que mandar para cá uma mensagem com o seu nome completo, o seu endereço, o seu telefone e o seu CPF. O telefone para você ser comunicado se ganhar, o endereço para que a máquina possa ser entregue em sua casa. E o CPF é uma formalidade da empresa, aliás, é um sorteio de cunho oficial, e ela precisa, evidentemente, ter o CPF das pessoas que vão participar, especialmente daquele que vai levar a máquina. Olha o Salsicha! De perna esquerda, ele põe a bola pela direita no gol guarnecido pelo alemão. Bom momento da equipe da colisão, mas o placar continua fechado. E nós já cumprimos quatro minutos de partida no primeiro tempo. Faltando dezesseis agora. Tempo corrigido, zero a zero. Olha a equipe do Tio Sam, outra pontada perigosa, uma pancada do Léo de perna esquerda da metade da quadra. Bola movimentada pela equipe da colisão. Lá pelo lado direito, Biju. Esse aí é o Paquito, Paquito domina. Volta a bola para o Biju, está marcado. Ainda o Biju, bobiou, perdeu, desceu o Ice. E quase que ele coloca a bola no fundo do gol guarnecido pelo Luiz Henrique. É, ele entrou pelo corredor esquerdo de ataque e conseguiu bater, mas a bola não teve o endereço correto, foi para a linha de fundo, zero a zero, faltando 15, 28, zero a zero. É lógico que o resultado dessa partida aqui vai ditar o ritmo dos demais jogos da noite. Dependendo do resultado dessa partida, o último jogo, há de valer e muito. Esse é o Ice, que tem a bola pela equipe do Tio Sam. Ele tentou uma jogada lá na frente, chegou o Biju, cometeu a falta. E a Gisele, que estava no lance, ele terminou a falta. E a bola está paradinha na quadra para a movimentação da equipe do Tio Sam. A falta foi em cima do Thiago, camisa meia dúzia. Ice na bola para a movimentação da mesma, na cobrança de falta para a equipe do Tio Sam. Barreira formada, o Ice está chegando, está chegando ali próximo dele o Lucas. O Ice vai tocar a bola, meteu um pouco para o meio para o Lucas, meio que telegrafaram. E aí a bola acabou sobrando, não deu em nada, tocada, foi embora. Colisão está tentando o ataque. Bola desviada pelo Lucas. Lateral que favorece a equipe da colisão. Cabeça número 20, Bruno, aqui pelo lado esquerdo. Ele conversa com a árbitra, a Gisele Torre. Movimento a Bruno, entregou a bola pelo meio, o Paquete do Mobile perdeu a tensão, olha o perigo, olha a descida, a pancada, a bola pegou no Biju, na batida do Léo. Bem que tentou ainda apanhar a bola o Thiago, mas ela foi embora. Lateral para a equipe da colisão, esta bola está chegando no Biju. Biju está mandando uma bola para o Salsicha, ele dominou, girou! E o goleiro alemão com o antebraço. Estava junto ao poste direito, ele meteu o antebraço na bola, colocando-a para o escanteio. Vamos para a cobrança do escanteio, o Paquito vai mexer na bola. Recuou. Ali na parte central da quadra, o Bruno bateu de perna esquerda, e o alemão de novo foi conferir. E a bola está de novo, saindo pela linha de fundo, mais um escanteio para a equipe da colisão. Bola movimentada pelo Paquito. Esse aí é o Bruno. Ele vai voltar a jogar com o goleiro. É um recurso. Bola movimentada pelo Luiz Henrique, transferiu, mas transferiu mal. Ele nem bateu direto para o gol, apenas deu um chutão, a bola foi embora. Saindo para o jogo o alemão. Alemão tocando uma bola aqui pelo lado direito, já está em quadra com a cabeça número 4, Ria. E as substituições começam a acontecer a partir de agora. a final vão se completar 6 minutos de jogo no primeiro tempo, e o placar permanece 0 a 0. A única coisa que o Amélio, que é o assistente técnico, que na verdade é o técnico da equipe, hoje, nas últimas partidas, pediu para a garotada é ter calma. Porque ele disse que a ansiedade derrotou a gurizada no último jogo contra o Luiz, do Jorginho, né? O Jorginho foi treinador dessa rapaziada, rapaziada que não teve muita oportunidade com ele, e eles queriam mostrar jogo para ele. E acabaram afundando o barco. E isso ele não quer que aconteça hoje. Ele quer que exista calma, principalmente, e muita consciência por parte das jogadas ofensivas e também na marcação. Muito bem. Movimento de bola por parte da equipe da colisão. A bola tocada cá pelo lado esquerdo, trabalha e a colisão lá vem, a bomba, o Schwarzscher já está no jogo. ali na cabeça da área foi quem cortou. Ô, Pilo, deixa eu ver se eu confiro aqui, 88 está no jogo também, é o Nini, e... Houve uma modificação. É, nós temos o Rian com a 4. O Vini está com a 13, no lugar do 18. Vini com a 13. Foi a única modificação, perdão, eu até esqueci de te avisar, porque o jogo começou na corrida, né? Tá, beleza. Número 13, então, é o Vini. Isso. Ele vinha, normalmente, vestindo a 18. Tá ele aí com a bola. Lá pelo lado esquerdo, ele chutou, acho que o Schwarzscher chegou a meter a mão nessa bola, hein? Mas ela foi pela linha lateral, e o Arlindo só deu lateral. É, ele bateu o arremesso de lateral para a equipe da colisão, apesar da bola ter batido na mão, disse que bateu na mão e não mão na bola. Olha a equipe da colisão trabalhando, camisa número 2 está no jogo, é o Ricardo. Ele toca a bola pelo lado esquerdo, a bola chegou aqui para o Henrique, número 15, que também já está em quadra, defendendo a equipe da colisão. As equipes vão trocando, né? E praticamente, essa primeira troca é uma troca coletiva, né? Atenção, escapou, o goleiro saiu, uma bola metida para o gol. Desperdiça grande oportunidade ao Rian. O goleirão saiu nele, ele tirou do goleiro, mas colocou a bola para fora. É, o Luiz Henrique está ligado, né? Está ligado no jogo. O Rian chegou na sua frente, os dois dividiram a bola. A bola foi para a linha de fundo, já cobrado. Aqui pela direita, o Vini, atenção, limpou o primeiro, driblou, botou no meio, lá vem Rian, uma bomba, defende o Vini, volta, defende o goleiro, quero dizer, Luiz Henrique, a bola voltou para o Vini, mas foi isolada, lateral para a equipe do Tio Sam, bola metida para o gol, bola para fora. E a bola foi tocada para o gol, na arrancada da equipe do Tio Sam. com a bola metida pelo Nini, que também está no jogo, está com a cabeça certa, né, pelo número 88. Olha, olha a bola na trave, voltou, Henrique, não conseguiu colocar bem a bola, que acabou pegando na trave, voltou para ele, ele pegou meio com o peito do pé, a bola subiu, foi pela linha de fundo. Roberto, eu conversei com o Mino, que é um dos dirigentes da colisão, e ele me explicou que o Ney teve que se apresentar hoje em Florianópolis, a sua equipe, e por isso não está no pedaço. Mas ele me piscou meio que de lado, tipo que assim, sabe, né? Sim. Uma justificativa que não explica, né, Pilo? Foda movimentada lá pelo lado direito, trabalha, a equipe da colisão não deu para o camisa número 14 da equipe da colisão que está no jogo, e esse 14 é o Jeff. Você está ligado na JMV TV. Estão faltando 11h55 para o encerramento do jogo, experimentam o Vini aqui da metade da quadra, mas a bola foi pela linha de fundo. 0x0 é o placar do jogo. Bola movimentada, está com o Henrique, ele vem pelo meio. A bola chega aqui no Ricardo, Ricardo voltando para o goleiro, a bola foi pela linha de fundo, ele não podia tocar a segunda vez. O Ricardo foi meio desatento, né? Então o Luiz Henrique deixou a bola passar, é escanteio para a equipe do Tio Sam. Está aqui no meio da quadra o Rian, mas o toque foi dado para o Vini e muito mal dado, né? Pelo Schwartz, a bola acabou saindo pela linha lateral. Agora a solicitação de tempo. pegado pelo Xande, mas vamos ouvir o Tio Sam, que o Tio Sam precisa ganhar o jogo. Vamos ver. O subida bateu, ô Vinícius, aí não dá, né? A bola que é para o teu pé de esquerdo, pô, é o único canhoto na quadra e tu não sobe na hora do escanteio. Tá bom, tá bom, tá batendo, tá bem, tá bem. Tá bom, tá bom. Nós entramos muito bem, estamos continuando bem, nós estamos fazendo o jogo em equipe, está bem legal, eu acho que vai dar o resultado para nós, tá? Mas nós temos que continuar com a mesma pegada ou ainda aumentar. Valeu? Técnico ou assistente técnico, o Amélio, já que o técnico é o Tiano, né? É uma, diria o outro, é uma dupla de dois, Roberto. É verdade. E eles estão, parece-me, muito entrosados, né? E isso é muito bom, para que possam dar a devida orientação para a equipe do Tio Sam. Faltando 11,34 para o encerramento, a partir de um placar, tá lá, zero para o Tio Sam, zero também para a equipe da colisão. Aliás, os jogos a partir de hoje começam a ser jogos decisivos para a classificação, a próxima fase. Amanhã nós teremos mais uma rodada, amanhã vamos ter mais uma noitada e, consequentemente, teremos também jogos importantes. E na segunda-feira, a última e definitiva noitada, para que saibamos quais os quatro classificados de cada uma das chaves de 12, ficam oito. Exatamente. Cada chave de seis e cada chave classifica um quatro, né? E isso, na chave A, nós poderemos, aliás, nós poderemos ter a certeza e conhecê-los já hoje à noite. E a chave B, também poderá acontecer amanhã, já, a definição da chave. Poderá acontecer amanhã, mas mesmo assim, temos jogo na segunda-feira. É verdade, na segunda-feira, nós vamos ter dois jogos, um da chave B e outro da chave A, para encerrar esta primeira fase da competição. Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes, VANC Eletrodomésticos, Vila Germânia, o sabor do bom gosto e Grupo Unia Selvi. Estão com uma JMV TV na cobertura do torneio de verão aqui na cidade de Indaial. Olha a equipe do Tio São, uma bola apanhada lá pelo lado esquerdo. Foi o Schwatza que acabou betando para o gol, mas não conseguiu atingir o alvo. A bola foi pela linha de fundo. Uma bobeira do Henrique, jaqueta número 15 da colisão. O Schwatza roubou a bola dele e ficou frente ao Luiz Henrique. Uma boa oportunidade, desperdiçada assim, meio quanto, tanto quanto quietinha, mas foi boa a oportunidade. Agora esse jogo aqui é um jogo nervoso, né? Pelo que você já colocou e que é o real em relação ao jogo. Então as equipes não podem se soltar muito, né? A prioridade aqui, olha o gol! Gol! Paquito, Paquito fazendo o primeiro gol do jogo. Paquito fazendo o gol da equipe da colisão. Colocando a equipe da colisão em vantagem no placar. Paquito, capitão da equipe da colisão, põe a bola no fundo do gol. E que beleza de gol! Que beleza de gol! A bola vinda da cobrança de um corner. O Paquito tocou de chaleira, de calcanhar, sei lá como é que se chama isso daí. Lance tanto quanto diferente. Tocou de calcanhar, mas com o calcanhar no ar. Lance interessante, de belíssima feitura. O primeiro gol do jogo. Faltando 9,51. Para acabar o primeiro tempo, Tio Sam e colisão. E o Paquito já chega ao quinto gol dele. Aliás, nós temos na artilharia o Rato na liderança com sete gols, que é atleta do Cartolas. O Lê da colisão tem seis, o Paranhos tem seis, ele é de Pomerode. O Salsicha da colisão tem cinco, o Padilha de Pomerode também tem cinco, o Afonso do Cachorrões cinco, o Duio do Cartolas cinco, o Tuca do Vasco cinco, e o Paquito acaba de chegar também a marcação do seu quinto gol. Depois nós temos com quatro gols, o André da Lois, o Serginho da colisão, o Fábio da Tirol, e o Obina do Vasco. Esse resultado aqui, Roberto, de vitória da equipe da colisão, define a chave, hein? Define por consequência. Olha aí, olha o gol! Gol! Thiago para a equipe do Tio Sam, empatando o jogo, faltando nove e dezoito, para o encerramento do primeiro tempo. Thiago foi para as redes, do gol guarnecido pelo Luiz Henrique. Thiago, meia dúzia, tudo igual, Tio Sam um, colisão, também um. Pelo lado esquerdo, de ataque do seu Tio Sam, ele bateu também de canhota. O Luiz Henrique ainda tentou a defesa, pegou a bola com o braço direito, mas ela foi mesmo morrer no fundo da sua meta. Faltando nove e treze, agora Tio Sam um, colisão, também um. Resultado que também ainda favorece a equipe da colisão. Você está ligado na JMV TV. Muito obrigado a você, internauta, que está com a gente, por esse Brasil lá fora, e você poderá ganhar um presente, da JMV TV, e da Vank Eletrodomésticos. Basta que você mande uma mensagem para cá, com o seu nome completo, com o seu endereço, com o seu CPF e o seu telefone. E você estará concorrendo a uma linda lavadora, Liz da Vank. Atenção, a equipe da colisão está lá. Gol! Salsicha! Salsicha com a camisa número 17. Desempata o jogo, vai para a rede da Cidadela, guarnecida pelo alemão. Agora dois para a equipe da colisão, um para a equipe do Tio Sam, Pilo. Um toque errado, um toque errado no campo de ataque, da equipe do Tio Sam. Fez com que o Salsicha, roubasse a bola praticamente, ainda que no meio de quadra. E levou, na vantagem. Atenção, o Biju, entrava pelo lado esquerdo, a bola foi tocada para ele, mas ele encontrou obstáculo, e a bola foi pela linha lateral. E levou em velocidade, para o campo de ataque, e picou, de perna canhota, no canto alto direito, do goleiro da equipe, do Tio Sam Alemão. Dois a um, para a equipe da colisão na frente, faltando oito e quinze. As faltas cumulativas, só a equipe da colisão fez falta. Nenhuma. A equipe do Tio Sam, não cometeu nenhuma falta até aqui. Faltando agora oito minutos, para o encerramento do primeiro tempo. Temos doze de jogo, e o placar está sim. Dois para a equipe da colisão, um para a equipe do Tio Sam. E você ligado na JMV TV. Aliás, nesta sexta-feira, nós já tivemos, nas bancas, para os assinantes, mais uma edição, do Jornal do Médio Vale. Sensacional, com muitas matérias interessantes. O Jornal do Médio Vale, ainda está à sua disposição. Atualize-se. Realmente, leia um jornal, que lhe deixa por dentro de todas as situações aqui da região. Jornal do Médio Vale. JMV trabalha em colaboração com o Jornal do Médio Vale. Bola movimentada pelo Biju, foi lá para o Salsicha, voltou para o Biju, entrega a bola para o Bruno, tentou sair, falta nele. Falta cometida, pelo camisa número 8, da equipe do Tio São, o Léo. Vamos para a cobrança da falta, beneficiando a equipe da colisão. A colisão vai mudar, está deixando a quadra, o Bruno, com a camisa número 20. Está vindo para a quadra, com a camisa número 8, o Sabão. Sabão, com a camisa número 8, na equipe da colisão, está no jogo. E o Paqui está na bola. Para a movimentação desta falta, pelo lado esquerdo, você está vendo aí, no setor ofensivo da equipe da colisão. Bola vai ser movimentada, para o Sabão, de perna esquerda. A bola subiu, foi pela linha de fundo. Alemão está metendo uma bola comprida, mas só na transferência, porque da maneira com que ele arremessou, com a mão, com a força que ele arremessou, dificilmente chegaria no seu companheiro, lá no interior da área adversária. Bola movimentada pela equipe da colisão, vacilo na saída de bola, o segundo vacilo, a bola voltou ali no meio, a bomba sensacional do Léo, a defesa do Luiz Henrique, e na sequência a falta aí, pela divisória de quadrapilo. É, faltam dois toques, não vai para a mesa, faltam dois toques, pé alto, que favorece a colisão, Paquito na cobrança. O Sabão entrou na verdade no jogo, apenas tão somente para a cobrança de volta, porque o Bruno já voltou. E a equipe tem Luiz Henrique, o Paquito, o Bruno, o Biju e o Salsicha. Enquanto que a equipe do Tio Sam, continua ali com o Alemão no gol, tem o Ice, está lá também, o camisa, número 12, Schwatza. Temos o número 8, o Léo, e temos o 16, que é o Lucas. Arbitragem do Marlindo Vieira, e da Gisele Torre. Vamos para a movimentação da bola, saindo ali pelo goleiro, o Alemão. Alemão entregando pelo lado direito. Bola movimentada pelo Léo, soltando para o Lucas, devolução para o Léo, trabalha o Léo pela metade de quadra, Ice se apresenta no pivô, ele prefere lateralizar, meteu a bola pelo flanco. Bola dominada pela equipe do Tio Sam, vai para o meio, bola para o Lucas, vai lá para a esquerda, esse é o Schwatza. Agora para o Ice, aí se tenta, ao contrário, esquentar a jogada. Caiu pela ala esquerda, veio cá para a direita, a bola está com o Léo. Léo puxou, driblou o Bruno, meteu para o Ice, pisou na bola. Literalmente pisou, e acabou perdendo uma oportunidade de ataque da equipe do Tio Sam. Vamos ter a quadra colocada em ordem ali, o garoto está tratando de secar a quadra, está enxugando-a. Faltam 5 e 56 para o encerramento do primeiro tempo do primeiro jogo da noite. Está lá no placar, dois para a equipe da colisão, um para a equipe do Tio Sam. E as mensagens começam a jorrar aqui. E nós temos muitas e muitas mensagens, e a gente vai começar a lê-las. Olha a bola chegando na área para o domínio do goleiro, o alemão. Temos uma aqui do Márcio Menestrina, grande Márcio. O Márcio diz o seguinte, tudo ou nada para o Tio Sam. É verdade, Márcio. Márcio Menestrina, que é o secretário de esportes em Benedito Novo. Schwarz recuperando a bola para a equipe do Tio Sam. Sai aqui pela direita com o Lucas. Está marcado pelo Paquita, ele puxa a bola, pisa. E aí está chegando o Léo para subir. Léo tocando no meio. Bola chegando para o Schwarz. Volta para o Léo, ele entrega para o Weiss e devolução para o Léo. Arrancou, armou, bateu com tudo para fora. Luiz Henrique vai sair para o jogo. É um jogo, na verdade, já está rolando aí há 15 minutos, mas em termos de pegada ainda não começou, né? Aquele jogo estudado, coisa e tal. Aí se está tirando, a bola chegou ali pelo meio, se atrapalhou um pouquinho o Léo, mas conseguiu dominar. Quando chutou, a bola acabou batendo no Schwarz e houve um strike ali na frente da área da colisão. Ficou caído o Léo, ficou caído o Salsicha, caiu o Biju, mas continua caído sentado na quadra, só o Léo. Recebeu um impacto maior, me parece ali, a altura da nuca. Já se reergueu, está tudo certo. 4 minutos e 45 segundos para o encerramento do jogo. Essa é a décima primeira noitada das 13 que compõem a primeira fase. Amanhã vamos ter mais 3 jogos e serão pela chave B. No primeiro jogo, vamos ter cartolas de Krieger contra Forte Farma, Rancho Páquer, FPL, importador e exportadora. No segundo jogo, a gente já vai para a partida envolvendo a equipe da Teleplus e do Dela Penha, mercado em Daial Futsal. E no último jogo de amanhã, categoria adulto federados, o Clube de Regatas Vasco da Gama joga tudo. Clube de Regatas Vasco da Gama, bem Vetex, enfrentando a equipe da PF, Pomerode. Esse é o jogo da noite. É o jogo do dia, amanhã, que vale vaga. Pomerode e Vasco. Vasco, só com vitória, continua no campeonato. Já Pomerode, com empate, prossegue. Voltando 4 e 13. Ai, se meteu uma bola cruzada na boca do gol, nem foi o Ais, foi o Rian. E aí o Schuatz se jogou no carrinho, mas não alcançou. Olha, o que não esquentou na partida, literalmente, se falando, já esquentou aqui fora, né? Porque o que tá quente tá barbaridade hoje. Abafadíssimo aqui dentro do ginásio. Eu tô literalmente encharcado aqui já, viu, Roberto? Hoje, há muito, no meu ponto de vista, o dia mais quente do torneio até então. A grande preocupação é que o sistema de meteorologia, o serviço de meteorologia, atenção, olha o Bruno, meteu pro gol, saiu desviado. A bola ganha a linha lateral lá no outro lado. É que o serviço de meteorologia tá prevendo ainda chuvas fortes aqui para a região. Amanhã é sábado, com muita trovoada, enfim. E esta é uma preocupação muito grande, porque o terreno tá muito úmido, essas chuvas que continuam podem e devem, né, agir de uma maneira mais perigosa em cima desse chão úmido, né? e aí, exatamente, esse é o motivo de toda uma preocupação da região. Chegando a bola para o goleiro Luiz Henrique, mas anterior a isso houve uma falta ali cometida pela equipe do Tilsa. Bola movimentada para o Benrique. Esse camisa número 11 da equipe da colisão é o Serginho, que veio para o jogo. Exato. Olha a bola lá pelo lado, esquerda, tentativa para o Serginho, no toque de bola do Jeff, mas aí o... a bola não chegou porque a defesa do Tilsan acabou cortando e parece-me que a bola está com problema, a bola está molhada, a bola está encharcada e o garoto não é só rodoboy, ele é também secador de bola. Tá ali tratando de colocar a bola em ordem. Seguinha, ela volta para a quadra. Esse é o Serginho. Ali, o Henrique, Serginho, tá marcado pelo Schwartz, voltou para o Henrique, tem marcação do Lucas, tocou a bola para o Jeff, bobeou, perdeu, a bola veio para o Lucas no toque do Rian na trave. Olha que vacilo do Jeff e um vacilo maior ainda do do glorioso jogador da equipe do Tilsan que meteu uma bola na trave, ele tinha o gol praticamente pronto, estava arrumado o gol, Pilo. Super bem certo, super arrumado como você disse, ele descalibrou uma jogada, descalibrou o pé dele e botou para fora, acerta a bola, chocou-se ainda no poste, mas no poste não adianta, o que vale é na rede, falta 2,51, 2 a 1 colisão. Muito bem, bola movimentada, está chegando ali para o domínio do goleiro Luiz Henrique, 2 a 1 para a equipe da colisão. estamos com um problema no nosso mouse, o ratinho não está em ação, o ratinho não está em ação, então está legal, é um ratinho sem fio, é um ratinho muito dengoso e muito preguiçoso esse aqui. Agora está, vamos lá então, olha aqui, temos uma mensagem aqui do David de Indayal, olá, quero parabenizá-los por este canal, peço uma informação sobre ingressos à venda, para hoje não tem mais, não é Pilo? E para amanhã vai ser difícil, viu meu amigo? Mas fica atento, a gente vai, na medida do possível, vai informando para você. Atenção, olha a equipe do Tio Sam, uma bola ali pelo meio, tentou a investida do jogador Lucas, mas a arbitragem está marcando uma falta, o Lucas recebeu uma pancada e a bola, e pegou no rosto do Lucas, não é? É, me parece que ele deu dois toques de novo. Foi a Gisele que marcou, ela está lá explicando, olha lá, ele está com o braço levantado, não vai para a mesa não, mas a falta é perigosa, corredor central, perto da linha dos 10 metros, favorece a equipe do Tio Sam. E as faltas estão lá, uma para a equipe da colisão, uma também para o Tio Sam. Jogo, poderíamos dizer, com muito fair play, jogo limpo, a não ser essa pancada que deram na cara do Lucas agora. E que você viu, meu amigo internauta? Vai para a bola, a equipe do Tio Sam, a pancada foi do Vini, encontrou resistência na barreira, a bola voltou para o Lucas, está marcado pelo Jeff, vai lá para o lado esquerdo, para o Rian, Rian voltou para o Lucas, está pelo miolinho da quadra ali, ele domina, volta para o Rian, Rian tem jogo aqui, solta a bola para o Vini, Vini trabalhou, foi lá para a esquerda, entregou para o Rian, Rian voltou para o Vini, Vini continua voltado para lá, mete a bola para o Rian, dominou pelo costadinho da quadra, a bola não saiu, correu em cima da linha, o Rian tocou aqui para o outro lado, o Lucas dominou, ele tenta dar o drible em cima do Paquito, meteu para o gol, Luiz Henrique, o goleiro, numa semiponte, acabou desviando, metendo a bola pela linha de fundo. Nós continuamos com esse problema do retorno, às vezes eu perco o retorno, e é por até agilidade do nosso amigo Vili, nós estamos aí ligados, continuando ligados ainda na partida, vamos nessa. Está molhado ali no interior da área, por isso o jogo parou, faltando 1 e 26 para o encerramento do primeiro tempo, olha o placar lá, está sendo mostrado neste momento para você, meu amigo internauta, 2 a 1 para a equipe da colisão, 1 e 26 para o encerramento do jogo. Lateral, favorecendo a equipe do Tio Sam, o jogo não apresentou, como o Pilo falou há instantes atrás, nenhum tipo de movimentação mais aguda, mais vibrante, mas é um jogo também de estudo, ninguém quer arriscar, primeiro evitar para depois tentar fazer, essa é a verdade. Exatamente, foi o que pediu, até o assistente técnico Amélio, agora o resultado é desfavorável, vamos ter ainda apenas o segundo tempo pela frente, é muito tempo, claro, deixar tudo para os últimos minutos com certeza. Esse empate, dá uma possibilidade ainda para a equipe da colisão, mas alija completamente a classificação, a equipe do Tio Sam, está certo? Exatamente, e classifica também a Lois, e consequentemente o Tirol e o Cachorrões, daí define os quatro classificados, apenas não na ordem, para a composição da próxima fase. A Lois joga na última partida de hoje contra a equipe da Tirol, e nós vamos ter no jogo do meio, o segundo jogo da noite, Cachorrões contra a equipe da Automax, imobiliária líder, Mahala. Essa aí é a delegação do Vasco, está chegando aí, Pelo? Camisa verdinha ali? Exatamente. É, né? É, a galera do Vasco já está na área aí. O pessoal vem para cá assistir os jogos. Bola movimentada, ali está trabalhando o Vini, soltou uma bola aqui para a direita, Rian teve alguma dificuldade, serviu, voltou para o Vini, a bola fugiu um pouco dele, porque se ele consegue enquadrar o corpo, ele tinha um ângulo propício para bater e fazer o gol. Sai para o jogo a equipe da colisão, zerou, acabou. Cronômetro zerou, o primeiro tempo acabou, e o placar fica nesse primeiro tempo, dois a um para a equipe da colisão, e o microfone das reportagens, muito bem comandado pelo meu amigo André Schereder. Melio está por aqui, o resultado que por enquanto não interessa nos primeiros 20 minutos, Amélio? É, só a vitória interessa, então nós vamos ver se a gente corrige um pouco mais, temos ainda alguns atletas ainda que estão querendo jogar muito individualmente, está complicando um pouco o jogo para o time. Está certo, então, orientação do Amélio, para com relação, o Lucas, conversar com o Lucas, está aqui o Lucas, vai falar com o amigo da JMV TV, resultado que não interessa ao Lucas, só o resultado de vitória que vale para o Tio Sam hoje. Pois é, a gente tem que pegar a vitória para classificar, porque esse resultado aí está dando eles, temos que vir para o segundo tempo aí para virar o jogo. E o que tem que ser feito? Então, ele é mais a bola e mais forte na marcação, que dá para virar o jogo. Então, está bom, está certo então. Ademir Páquer, Ademir Páquer está conosco, presidente da Fundação Municipal de Esportes de Indaial, me parece que surgiu aqui para nós uma informação, que na segunda-feira não será cobrado ingresso, é isso? Boa noite. É verdade, boa noite, pessoal da JMV TV, segunda-feira nós vamos fazer uma noite para arrecadar fundos para os desabrigados do Rio de Janeiro, então segunda-feira, pelo que a gente está vendo, as equipes já estão quase todas classificadas, então vamos fazer um apelo, para a população que venha para o ginásio, que traga um quilo de alimento, então segunda-feira não será cobrado ingresso, mas sim um quilo de alimento que será revertido lá para os desabrigados do Rio de Janeiro. Qualquer tipo de alimento? A gente está estudando para que seja um quilo de arroz, um quilo de arroz que nós vamos colocar aqui na frente da portaria, se as pessoas não tiverem tempo de sair para comprar, a gente vai entrar em contato com o supermercado, ver se a gente tem interesse de colocar para a venda aqui na frente do ginásio. Aí se a pessoa vier para cá e não trouxe, a gente vai estar disponibilizando aqui na frente do ginásio, que a pessoa compre aqui na hora então. Está oficializado já? Já está oficializado isso aí, daqui a pouco a gente vai estar divulgando também, o Gil vai estar falando disso aqui durante o torneio de hoje, dessa noite e de sábado. Em linhas gerais, o campeonato é mil maravilhas. Exatamente, como vocês estão prestigiando aí, estão vendo também, eu acho que está dentro da expectativa que a gente esperava, o nível técnico bom e a gente volta a frisar a disciplina, eu acho que é o ponto alto desse campeonato, desse torneio. Está certo então, obrigado Aldemir Páquer, está aí confirmado então, na próxima segunda-feira não teremos cobrança de ingresso, aqui no ginásio Sérgio Luiz Petras, de qualquer forma, você que está aí nos acompanhando e venha você também, é o ginásio, independente da classificação ou não, das quatro classificadas, da rodada ser amistosa, coisa e tal, venha ao ginásio, até porque nós precisamos colaborar para com os nossos irmãos atingidos, essas catástrofes que estão acontecendo pelo Brasil afora, em especial no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo. Está certo Roberto? Está certo Pilo. Olha aqui, mensagem do Cristiano Cava, já estou ligado na transmissão, parabéns. Obrigado Cristiano, mais uma mensagem aqui, mensagem da Laís. Vamos, colisão, diz a Laís na sua mensagem. Muito obrigado Laís. Outra mensagem que está pintando aqui é do Rodrigo Casca. Parabéns pelo trabalho, estou em casa vendo colisão e tio Sam, grande trabalho, grande equipe esportiva, sucesso. Muito obrigado Rodrigo, o Casca. Vamos agora para mais uma mensagem aqui, vamos abrir mais uma. Já já vamos para o intervalo comercial. A Laís Jacobi. E a colisão, eu sou colisão. Legal, beleza Laís? Legal que você esteja torcendo pela colisão. A colisão está aqui buscando classificação. Olha aqui, nós temos a Andréia Força, tio Sam. Você vê como são os torcedores, não é? De repente os torcedores, os torcedores se dividem na sua paixão pelas equipes. Estou mal acomodado aqui para poder efetivamente fazer rolar aqui a barra. Muito bem. Nós temos aqui mais umas mensagens que estão chegando. Mensagem aqui da Andréia Força, tio Sam. Bom, essa aí, vamos lá para outra. Rodrigo de Rio dos Cedros. Colisão vai ser como a Fênix está ressurgindo das cinzas. Arrancada para o título. Valeu, Rodrigo, pela sua participação. Mensagem aqui do Otávio Atanásio. Boa noite, forte abraço, sucesso aos amigos. Igualmente para você, Otávio. Muito obrigado pela sua participação. Mensagem chegando aqui de Norli José Godós. Fico maravilhado com esse trabalho. Muito obrigado para Norli José participando aqui conosco. Vamos a mais uma mensagem e em seguida vamos aos comerciais. Dani Benedito Novo torcendo para o tio Sam. Obrigado, Dani. E a gente vai para o intervalo comercial. Já já estaremos de volta.